É o olhar que me enrava, que me escreveu aqui, é o que eu quis sou. Muitas do passado, são alegres quando lembram, novamente as pessoas que se amam. Muitas do passado, são alegres quando lembram, com o teu padre. Amiga adorada, viraste em tantos espaços, pra você caber assim, no meu abraço, te amo. Muitas do passado, são alegres quando lembram, com o teu padre. Muitas do passado, são alegres quando lembram, novamente as pessoas que se amam. Amiga adorada, viraste em tantos espaços, pra você caber assim, no meu abraço. Amiga adorada, viraste em tantos espaços, pra você caber assim, no meu abraço. Amiga adorada, viraste em tantos espaços, pra você caber assim, no meu abraço. Amiga adorada, viraste em tantos espaços, pra você caber assim, no meu abraço.